Música Fala galera, bem-vindos novamente ao canal Gente, é sério, eu sou apaixonada nesse jogo Bora continuar aqui Eu tô de boa Na minha cabeça Ah, quando zerar acabou Não, quando zerar tem uma parte mais legal que essa E eu tô tipo Mas é mais legal também Nossa, tá, agora Filingard, mas como chegamos aqui? A pata do rei É uma... Ah, é uma patinha Que da honra Aqui tem um negócio Vocês também devem estar se perguntando sobre esse tal de Aelios Deveria ser Aelios, não tem acento Bem, ele simplesmente apareceu do nada e corrompeu vocês Só sabemos que ele é da dimensão zero Mas nada sobre os objetivos dele nesse lugar Aparentemente ele só observa o que é mais bizarro ainda na real Mas isso não importa No momento, nossas prioridades são Leone e Lupin Não, onde? Ah, tá lá Investiguem a ilha Tem uma caverna aqui É Também não Ah, ah Tá, mas investigar o que? É, é a única coisa que tem aqui Diz pra investigar ele, mas Apenas aqueles com a virtude dos reis podem adentrar a tumba de Filingard Obtiveram a chave da bravura Caverna da bravura aqui embaixo Ah, faz sentido Essa armadilha é muito boa Tá bom Toda vez que a gente morre a gente tem que pegar a chave de novo Ah, meu Deus Ah, meu Deus Chama um Estratégia de chama um, espanca ele até a morte e chama o próximo Ah, meu Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obtiveram a chave da piedade. Ai meu Deus. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, eu tenho esses bichos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Para mim, não está aparecendo, não é? Não, não. Manda esse para o Maranhito. Pode ir. Não tem sido. Não tem sido. Salve! Perdoa! Ah, 10. Eita, idiota! Putz, eu dei aqui! Ah, esse não é o meu, não é o meu. O que é isso? Mãe, como é que eu vou bater nele sem pisar no negócio? Vem a paciência. Paciência é uma? Que virtude. Valeu, Jo. Vou ensinar ela aí. Chave da tumba de Veringard. Olha, eu estou indo para trás. Travei! Pode usar isso. A tumba deve ser aquele negócio lá em cima, mas aí não sei quanto tempo ela vai demorar. É bom a gente fazer ela no próximo vídeo. Gente, até o próximo vídeo. Galera, é isso aí. Não esqueçam de deixar o like. O like é muito importante no desenvolvimento do canal. Quando vocês deixam o like, o YouTube entende que ele pode divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então, por favor, não custa nada, deixem o like. É isso aí, galera. Falou. Fui. É isso aí. E lá vamos nós! Música 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 Música